Aqui é o saguão principal de entrada do aeroporto. Esse aeroporto começou a surgir nos anos 40, 50. Quando o entorno era tudo vazio, né? Depois veio muita reclamação que a cidade chegou em volta. Mas ele estava aqui primeiro, né? Esse é o saguão central. Hoje, feriadão, movimento intenso. Música Olá pessoal, uma linha gigantesca aqui, ela sai do metrô. Hoje a vacuna vai ter o metrô São Paulo, o metrô Santana. E entro pelo... Constituição Luiz, aeroporto. Eu vou descer no aeroporto. De Congonhas. Tem que conhecer comigo. De Congonhas. Aqui passa a avenida Rubemberta. E aqui o aeroporto. Muito tradicional. Aqui é o saguão principal de entrada do aeroporto. Esse aeroporto começou a surgir nos anos 40, 50. Quando o entorno era tudo vazio, né? Depois veio muita reclamação que a cidade chegou em volta. Mas ele estava aqui primeiro, né? Esse é o saguão central. Hoje, feriadão, movimento intenso. Starbucks café. Tudo muito caro aqui, como já foi dito e é comentário. Um sanduíche natural, 30 reais. Salada de frutas, 20. É isso aí. Vamos subir lá de cima e ver o que a gente vê. Muito... Sempre que tanta gente sobe. Não tinha embarque por aqui antes. Esse é o saguão, o vão central, então. Uma escadinha, os mesmos... Efeitos aí dentro do rio. Tudo igual a... Mais de 50 anos. Desde que eu vinha quando era criança. E quando era criança, Aqui tinha... Uma área de... Uma área para ficar vendo os aviões. Agora não tem mais. Agora aqui virou área de embarque também. Tem uma vista da pista aqui. Aqui em cima tinha um restaurante. Não sei se ainda tem. E aqui a vista... Aqui de cima da... O saguão principal aqui do aeroporto de Congonhas. Mais um outro ângulo aqui do saguão central. Uma foto bem antiga do aeroporto. Um avião antigo. Logo no início. Eu lembro desses ônibus aqui para embarcar. Cheguei a pegar esses ônibus. E quando os táxis eram os Fusca, né? Uma série de eletras. Uma área aberta aqui que não tinha mais. Dá para ver. Acho que a pista ainda. A pista está do outro lado. Na verdade dá para pegar lá um pedacinho da pista. Um bolso aí. Dois bols aí. Hoje é tudo... Muito caro aqui. Aqui tem ônibus. Aplicativo de transporte. Hamburgueria. Guarda volumes. Depois está fora de baixo aí. Porque há muito tempo que eu fui nela. E aqui é a parte tradicional e muito antiga do aeroporto. Uma época se dizia que aqui era a praia do Paulistano. Ele vinha aqui para ver o avião subir e descer. E eu vim muito com meu pai quando era criança. E meus irmãos. E a gente vinha ver o avião subir e descer. Aqui na... Aqui na... Ticongonhas. Ano 60. Era um dos passeios com o pai. E eu me divertia muito. Porque eu sempre gostei muito do avião, né? E aqui o pessoal vem pegar os taques. Aplicativo. A família vem buscar. É tudo aqui. É tudo aqui. Aqui é mais a área de... Chegada, né? Cheirando... Doce. Doce de... Coco. Tocado. Doce forte. Que bom. Informações turísticas. São Paulo. Lava na boca, né? São Paulo. Viva no comando. Isso foi hoje. Aqui tá making a cidade de Santa Mara. Aqui é só formado mesmo, mas você coloca utilizar a localização atual. Permitiva, volta aqui. Permitiva localização. Você não investe nada só. O menorzinho, Cone, R$ 28,00. O inferior é coberto nessa rampa. Mais café, mais girafas, pizza ruts. Aqui é uma área de alimentação, então. Acho que desce para o embarque de ônibus, né? Me dá uma olhada. Meu guichê de ônibus para Santos. Ônibus para Guarulhos, direto via corredor. Taxi vermelho e branco. Taxi tarifa comum. Meu taxi comum aqui. Aqui é a área onde pode então embarcar. Aqui é a área onde pode então embarcar. Conexão com Goiás, onde será que vai? Deve ser para algum metrô Ah, vai para São Judas, terminal São Judas Um carro híbrido, um táxi híbrido O senhor todo elegante, gravata De táxi Esse é o aeroporto de Congonhas Guarda volumes Sala de espera, mais sala de espera Aqui estão as chegadas Dois do Jacarepaguá, Jacarepaguá, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza Navegantes No momento não tem nenhum chegando de E aqui partida O Rio, Santos Dumont, Calberaba Nenhum para Florianópolis nesse horário Azul, Gol e Latam Florianópolis, a minha querida Tem um a medir e dez Dois a medir e dez Um da Gol e um da Latam E navegantes Uma brasileiríssima Nascida e criada no Brasil Loja com artigos do Brasil Artesanato Nossa senhora interessante Uma Duda Lina Roupa de Homem Continuamos aqui na área de embarque A área de check-in Esse é o vão de check-in Onde des passa a sua bagagem Aí pessoal Faço o corte aqui Para pedir O gostei O joinha O positivo O like O nome que você quiser dar É importante para o canal Ser oferecido para outros Tem um Gol do Brasil Ele está Tem fila para Na partida Fila de De aviões E esse está Gol Gol do Brasil Provavelmente Olha lá Tem o escudo da CBF Deve ter alguma coisa Com a seleção brasileira Aqui é uma parte de embarque Quando é presidentes Governadores Autoridades Tem essa outra área Afastada do povo Então aqui é para embarques especiais Aqui tem uma belíssima árvore E nós estamos pertos Da onde meus pais moravam Quando eu nasci Ou aonde eu nasci Aqui a gente está pertinho Do Gol do Brasil 28, 62, 70, 94, 2002 BRTX Aqui Vamos lá. Aqui é a cabeceira da pista do lado da Rubem Berta, Washington Luiz. Hoje eles estão descendo lá do sentido oeste para o leste. E aqui a cabeceira, teve esse prolongamento de uns 100 metros, que eles devem ter achado importante e significativo. Foi aqui que o avião deslizou, não conseguiu subir, derrapou e caiu aqui nessa praça em frente. E na minha infância eu morava exatamente atrás dessas armas. Vou mostrar o sobrado para vocês. Eu nasci em 55, meus pais moravam aí e ficaram até 58. Estamos na praça então e cada um desses postes representa uma das pessoas que fizeram a passagem, né? E aqueles sobrados lá do fundo é onde eu nasci, meus pais moravam lá. Vamos ver se eu identifico qual deles. Não está cuidado como devia, né? Mas está mais um banheiro público também, né? Vamos ver. Vamos ver. E o sobrado de um lado esquerdo, o beijo, é onde meus pais moravam quando eu nasci. Eu lembro que tinha uma garagem embaixo, e uma época meu tio Marino morou do lado, não sei se eu tenho tudo. Moramos aqui em 1955, ou antes né, eu sei que quando eu nasci a gente morava aqui, até 1958, quando mudamos para aquela outra casa que eu mostrei no shorts anterior. E curiosamente, foi bem em frente, que caiu aquele avião, na cabeceira da pista. Na época, o único jato que tinha, né, que chegou no final, um pouco antes da gente mudar, foram os caraveli, os jatos trijatos, né, os primeiros jatos a chegarem. Então era bem mais, bem menos barulhento, quando eu nasci. Talvez por ter nascido tão na cabeceira do aeroporto, e meus primeiros três anos de ter vivido aí, que eu gosto tanto de avião, aeroporto, e essas coisas aí, né. Bom, esse é o vídeo do hoje, passei no aeroporto, mais um gol vai subir, e eu sou saúde perfeita. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.